No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar de 5 assuntos que estão pegando no Grêmio no dia de hoje. Mas antes eu quero lembrar vocês que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol. E mano, baixa aí, o link tá na descrição, vocês ajudam o canal e vocês se ajudam também, porque vocês vão ficar ligados nas notícias do mundo da bola, vão ver as tabelas de todos os campeonatos de futebol e acompanhar os jogos quando estiverem ao vivo também. Então tudo de graça aí no seu smartphone, seja Android ou seja iOS, baixa aí no link abaixo. Mas então, gurizada, temos 5 assuntos, o vídeo hoje vai ser bem rápido, tá? Eu só vou trazer essas 5 pautas aí pra vocês, que na verdade são 5 assuntos que a torcida estava com dúvida, são 5 aí assuntos muito peculiares, que a gente quer respostas, algumas a gente tá tendo, outras ainda não. Algumas dessas fontes aí eu peguei diretamente da Rádio Pachola, que eles trouxeram, né? Apuraram, e outras aí foi por dirigentes, que eu já conversei, e outras é as respostas que a gente não tem ainda, as perguntas que a gente não tem respostas. Então a primeira delas, né? Léo Chu, o que que acontece com o Léo Chu? Por que que ele não joga? O que que tá acontecendo que a gente não foi avisado, não nos falaram nada sobre a situação do Léo Chu. Simplesmente começaram a dar oportunidade ali pra Léo Pereira, Guia Azevedo, e não sabemos o que acontece com o Léo Chu. O jogador que começou a jogar muito bem, né? Voltou do Ceará jogando bem, fazendo gol em Grenal. Parou um pouco de ser relacionado, porém agora o motivo é porque ele tá com uma lesão. Então ele tá com uma lesão tendinite patelar direita, e ele está sim realizando trabalho na fisioterapia. Então por esse motivo, nesses últimos jogos que a gente teve aí uma boa de uma mescla, né? Com o Jonathan Robert, Léo Pereira, Guia Azevedo, e aí o Léo Chu não tava ganhando oportunidade, é por conta dessa lesão que ele tem. Então, primeira pergunta esclarecida, a primeira pergunta já temos resposta. Segunda coisa, gurizada, a segunda coisa é, alguns jogadores também estão sumidos. Alguns a gente sabe, já sabia, né? Outros a gente não sabia o que tava acontecendo. Breno, Juan, Alisson, Maicon e Thurim, todos esses estão no departamento médico. Maicon e o Thurim estão aí, já na fase final do seu tratamento, e já devem estar voltando à disposição do técnico Thiago Nunes em breve. Outra coisa é sobre as contratações. Grêmio vai ou não vai à busca de contratações antes da janela de agosto? A resposta é não. Eu já conversei com o Marco Herman, a própria Pachola falou ontem com o dirigente, o diretor executivo de futebol, o Diego Serri, que não vai haver contratação. O Grêmio não pretende contratar ninguém até a janela de agosto. Quer tentar mexer ali as peças com o que tem, né? Quer tentar utilizar os jogadores que tem no elenco hoje. Quarto é sobre o Romildo, cara. O Romildo simplesmente sumiu. O Grêmio numa situação precária, horrível. Nunca acho que começou tão mal no Brasileirão. E o presidente sumiu. E o Diego Serri foi pra coletiva. Cara, ninguém nem apresentou o Diego Serri. Simplesmente, pum, ó, Diego Serri. Responde aí, responde as perguntas aí, vamos ver o que dá, responde. E era isso. Cara, por que que isso tá acontecendo? Isso aí é uma pergunta sem resposta. Alguma coisa tem, cara. A gente tá querendo respostas. Tá ligado? Então, não sei o que acontece, cara. Não sei o que acontece, porque que... Ou só houve uma desorganização aí mesmo. E por que que o Romildo não tá aparecendo também não sabemos. Se era pra dar chance pro Diego Serri começar a aparecer na coletiva. Porque não foi apresentado, então, antes, né? Primeiramente. Mas, enfim. E por último, a bomba. Thiago Nunes pode ser demitido do Grêmio se perder o jogo contra o Juventude. Essa é a informação. Thiago Nunes pode ser demitido caso o Juventude vença o Grêmio no dia de amanhã, na quarta-feira. Então, são essas as cinco questões, cinco bombas, cinco notícias, cinco alguma coisa do dia de hoje no Grêmio. E de hoje, de alguns dias, né? De algumas dúvidas que a gente tava. Beleza, gurizada? Deixa nos comentários, se vocês têm alguma dúvida, alguma crítica, elogio, qualquer coisa, mano. Comenta. Comenta bastante aí que eu vou ler todos os comentários. E se vocês quiserem saber de algo sobre o Grêmio também, que eu possa ir atrás, comenta aí que a gente vai tentar. Beleza? Vou começar uma live na Booyah logo, logo, então, vamos lá, mano. Link na descrição, ou melhor, link nos comentários aí, booyah.live barra no tag, que eu vou estar fazendo lá uma gameplay bacana com o Grêmio. Valeu, forte abraço, falou e fui! Tchau, 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 tchau.